O Coro de Câmara de Campina Grande realiza a partir de amanhã uma série de apresentações pelas cidades de Solânia, Belém, Dona Inês e Bananeiras. O grupo, juntamente com o compositor Danilo Guanais e alguns músicos convidados, apresenta uma aula espetáculo A Nova Música Armorial. A nossa equipe conversou com o maestro Vladimir Silva sobre o projeto. A Nova Música Armorial é um projeto que eu desenvolvo em parceria com o compositor Danilo Guanais, que reside em Natal, Rio Grande do Norte, há dez anos. Consiste na criação de novas obras para cor e orquestra, cor e piano, voz solo e vários instrumentos. E essas composições estão baseadas, digamos assim, numa releitura daquilo que foi o movimento armorial. Então, da estética armorial como um todo, tanto do ponto de vista da criação musical, quanto dos textos, de toda a indumentária que envolve os projetos. Então, é um projeto que, digamos, faz uma releitura do que Ariano propôs na década de 70. O projeto foi contemplado no edital estadual da Lei Paulo Gustavo e o projeto inclui apresentações em quatro cidades do interior da Paraíba, incluindo Dona Inês, Bananeiras, Solânia e Belém. Essas apresentações vão acontecer em espaços públicos, igrejas, institutos e abertos à população de modo geral. Além da apresentação musical, teremos também uma pequena palestra com o compositor que vai nos falar sobre o projeto e, na sequência, nós apresentamos o repertório. Os músicos que integram essa caravana são aqueles do coro de câmera, que é ligado ao UFCG, e também músicos convidados. Nós temos dois músicos de João Pessoa, músicos de Campina Grande, que formam essa mini-orquestra, que é composta por violão, violoncelo, flautas doces e também percussão. O projeto é relevante porque ele atualiza, digamos assim, aquilo que foi proposto por Ariano nos anos 70. Então, é um projeto todo baseado na nossa cultura. Parte das composições que iremos interpretar foram criadas na cidade de Bananeiras, onde Danilo também reside. Então, é uma releitura do ambiente musical no qual nós estamos inseridos, das nossas traduções literárias também. Isso ganha uma força muito grande, porque a identificação do público com a sonoridade que eles vão ouvir é de imediato, porque está intrinsecamente ligado ao dia a dia dessas pessoas. Quem quiser acompanhar em tempo real, nós estaremos no Instagram, no nosso Instagram do Coro de Câmara, e também faremos um pequeno documentário sobre a viagem, uma espécie de prestação de contas daquilo que realizamos. Todo o registro audiovisual dessa nossa viagem pelo Intérigo da Paraíba será disponibilizado ainda no mês de maio, para que todos possam acompanhar como é que foi o projeto.